A Rádio França Internacional e emissões em língua portuguesa são 18 horas em Paris e 15 horas na praia. Catarina Falcão Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta quinta-feira. Na Guiné-Bissau, a coligação Plataforma Aliança Inclusiva, Pai, Terra Arranca, é a força partidária vencedora das eleições legislativas de 4 de junho, tendo obtido 54 dos 102 lugares do Parlamento. No controle técnico desta emissão está o Moçal Chilin. O Jornal começa agora. Bissau, 94FM Na Guiné-Bissau, a coligação Pai-Terra Arranca ganhou as eleições legislativas, com maioria absoluta, obtendo 54 dos 102 lugares do Parlamento. Em direto, a partir de Bissau, temos o nosso correspondente, Moçá Baldé. Boa tarde, Moçá. Os partidos já estão a reagir a esta vitória na capital? Boa tarde, Catarina. Sim, as primeiras reações aos resultados eleitorais foram nesse sentido. O movimento para a alternância democrática, Madem G15, felicitou a coligação Pai-Terra Arranca. Braima Camaral, líder do Madem G15, disse ter falado pessoalmente com Domingos Simões Pereira, chefe de fila da coligação Pai-Terra Arranca. Braima Camaral disse que o Madem vai para o Parlamento para ser oposição construtiva e disse que está disponível para viabilizar qualquer proposta, desde que seja do interesse da Guiné-Bissau. Deixou claro que a coligação Pai-Terra Arranca, por ter vencido com uma maioria absoluta, não precisará de qualquer bengala para governar. O líder do Partido da Renovação Social, PRS, Fernando Dias, também felicitou os vencedores e disse compreender perfeitamente a mensagem do povo guinense ao atribuir 12 deputados ao PRS. Fernando Dias afirmou que o povo deu aquele resultado ao PRS por se ter aliado aos partidos que estavam no governo nos últimos quatro anos. Sobre se o PRS estaria disponível para integrar futuro, o governo Dias disse que qualquer proposta será analisada nos órgãos internos. O partido do atual Primeiro-Ministro Nuno Nambián, a PUP é da IGB, irá se pronunciar amanhã, sexta-feira. Muito obrigada, muito obrigada Moçá. Vamos continuar então a acompanhar tudo o que se passa na Guiné-Bissau. Em declarações à RFI, o líder da coligação Pai-Terra Arranca reagiu aos resultados provisórios com satisfação. Domingos Simões Pereira acredita que a Guiné-Bissau está a viver uma nova página na história política do país. A satisfação, penso que foi visível. a dificuldade que a plataforma teve, primeiro para se constituir como parte da eleição e depois para reunir as condições objetivas de poder comunicar com o eleitorado. Apesar de tudo isso, penso que a resposta é mais do que evidente e ao conquistar uma maioria absoluta só pode ser um sentimento de inálogo de satisfação. Acredita que o Presidente guinense, o Marci Soco, embalou o VAR, conhecer como possível o próximo Primeiro-Ministro e pergunto-lhe, o Presidente já lhe ligou? Prefiro ver a questão noutra perspectiva. Eu acredito que estamos a abrir uma nova página na história política do nosso país. Eu acredito que terminou a campanha e todos os verbos e todas as frases que utilizamos durante a campanha ficam na campanha. Hoje, a partir de hoje, somos convidados a reconhecer a escolha livremente pronunciada pelo povo guinense e, portanto, o Presidente, sendo o primeiro magistrado da nação, certamente irá dar sinal de também compreender querermos abrir uma página nova na história política do país. Portanto, eu acredito que sim, que todos nós vamos contribuir para que seja realmente um dia diferente, um dia novo e seja um reinício fresco. Ouvimos Domingos Simões Pereira, líder da coligação Pai Terra Arranca, que venceu as eleições na Guiné-Bissau, em declarações a Liji Anjos. Em Angola, a taxa de pobreza da população está acima dos 45%, calcula um relatório sobre a economia nacional da Universidade Católica. O estudo apresentado na quarta-feira enumera a recessão económica e a má distribuição dos rendimentos como fatores em causa para este nível de pobreza no país. O relato é de Francisco Paulo, o nosso correspondente, em Luanda. A problemática da economia angolana foi retratada em relatório lançado nesta quarta-feira em Luanda pelo Centro de Estudo e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. O diretor da instituição, Alves da Rocha, revela que com o início da pesquisa esperava ser uma melhoria relativamente às condições de vida da população, mas o estudo mostrou o contrário. Alves da Rocha estima que a taxa de pobreza em Angola esteja acima dos 45%, aliada aos efeitos da recessão económica e a má distribuição dos rendimentos. O SEIC estima que a taxa de pobreza monetária de Angola possa estar com os efeitos da recessão económica e também com os efeitos da deficiente distribuição do rendimento em Angola, que esta taxa de pobreza possa estar, para a monetária, possa estar próxima dos 45%, 46%. Jerónimo Cainga, reitor da Universidade Católica de Angola, explica que o relatório aponta soluções que possam superar a economia angolana, já que este tem sido o contributo da instituição ao longo dos últimos 20 anos. O relatório econômico que temos em mãos é bastante claro em relação a esta preocupação, na medida em que assume que ao longo destes últimos 20 anos de sua disponibilização ininterrupta, o SEIC sempre procurou fazer um diagnóstico das debilidades da economia angolana, sem nunca se olvidar de apresentar caminhos e soluções. O Canadá enfrenta atualmente os piores incêndios da última década, só este ano o fogo já queimou mais de 3 milhões de hectares de floresta e mais de 120 mil pessoas tiveram de abandonar as suas casas. Uma das regiões mais afetadas é a província do Quebec. Conceição Ferreira, da Montreal TV Magazine, conta-nos que o regresso da chuva está a ajudar o trabalho dos bombeiros. Neste momento as pessoas foram retiradas das suas casas, foram deslocadas para um centro desportivo onde estão a ser muito bem acolhidas, não podem voltar às suas casas, só terão autorização se tudo correr bem no próximo sábado, é essa a previsão. Começou a chover bastante e isso já ajuda. Há dois dias havia muito smog em Montreal, a 700 quilómetros do lugar que é o ponto crítico. Sentíamos o cheiro a queimado do fogo. Eu creio que as chuvas vão ajudar a aliviar, porque também chuviscou aqui em Montreal ontem. O que não pode se salvar é o que está destruído e o que está queimado. Tem que se pensar em fazer uma reestrutura na plantação das florestas, porque o pingo é extremamente perigoso e está-se a realizar que tem que haver uma outra forma de plantar com árvores diferentes. Ouvimos Conceição Ferreira, da Montreal TV Magazine, em declarações a Catarina Ruivo. A guerra na Ucrânia entrou numa nova fase com a destruição da barragem que acabou por inundar uma boa parte do sul do país. Em Kharkov, onde estava a barragem, o nível das águas subiu 10 metros, enquanto em Kherson, a mais de meia centena de quilómetros, a subida foi de 3,5 metros. Uma catástrofe em que os governos de Kiev e de Moscou se culpam mutuamente. Em entrevista à RFI, Saviano Abreu, porta-voz da OSHA, o Gabinete Humanitário da ONU, em Kiev, na Ucrânia, abordou a situação das zonas inundadas em que o trabalho desenvolvido pela organização no domínio humanitário aumentou drasticamente. Estávamos já presentes nessa área e no dia 6, que foi o dia que o desastre aconteceu, que a explosão aconteceu e as inundações começaram. Naquele mesmo dia, começamos a aumentar o nosso suporte para fazer com que as pessoas que estavam sofrendo com essa nova catástrofe pudessem receber a ajuda necessária. Mais ou menos umas 18 mil pessoas já receberam ajuda com alimentação, com comida, pessoas que tiveram fugir, que tiveram as casas inundadas. Levamos mais de 100 mil garrafas de água, porque a água é um dos maiores problemas agora nessa região. O reservatório de Kakova distribuía água, era a principal fonte de água para mais de 700 mil pessoas na região sul da Ucrânia. Então, a falta de água agora e nos dias, nos meses, provavelmente, que seguem, vai ser um problema bastante importante que temos que responder. A agricultura foi afetada. Também ajudamos as pessoas que estavam sendo evacuadas com apoio psicológico, com produtos de higiene, com acomodar os locais de trânsito que eles estavam ficando para que fossem, pelo menos em um lugar digno para estar, fizemos distribuição de dinheiro, caixa assistance que a gente chama, no jargão em inglês, de dinheiro direto às pessoas que estavam fodindo, um dinheiro para que pudessem fazer as suas próprias decisões e comprar o que elas precisam naquele momento para ter uma vida digna e esse é o tipo de assistência que estamos levando às pessoas que estão sofrendo com essa situação. Ouvimos, Taviana Abreu, porta-voz da OSHA, o Gabinete Humanitário da ONU, em entrevista a Marco Martins. Em França, após um ataque num parque infantil que feriu quatro crianças e dois adultos na cidade francesa de Annecy, a primeira-ministra, Isabel Born, deslocou-se para Annecy na sequência do ataque, dizendo tratar-se de um ato odioso e inqualificável. Posso dizer que se trata de crianças muito pequenas, que ficaram gravemente feridas. Penso que, enquanto pais e enquanto cidadãos, estamos chocados, falamos com as pessoas que intervieram para salvar estas crianças e posso garantir que estão todos muito sensíveis. Nesta fase, sabemos que se trata de um homem de nacionalidade síria, com estatuto de refugiado na Suécia há 10 anos e que pediu asilo à França.